A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente começa quando a medicina para a cura A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente começa quando a medicina para a cura A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente começa quando a medicina para a cura A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente começa quando a medicina para a cura A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente da lira é uma beleza rara A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente da lira é uma beleza rara A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Onde seu zente da lira é uma beleza rara A cura de seu zente da lira é uma beleza rara Seu débitredadira é meu protetor Seu débitredadira é a curação minha dor Seu débitredadira é meu protetor Seu débitredadira é meu protetor E negrudilhade eu vi o seu deitadira Na internet é절var para trabalhar Seu Dente Rei da Lira é meu protetor Seu Dente Rei da Lira cura minha dor 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 Música A corrente da lira é de forza, a corrente da lira é de amor A corrente da lira é de forza, a corrente da lira é de amor Seu sete Rei da Lira é meu protetor Seu sete Sana e cura cura minha dor Seu sete Rei da Lira é meu protetor Seu sete Sana e cura cura minha dor O que é isso? Música 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 Música